A maioria desses bancos, quando ele inaugura ou quando eles querem ganhar o mercado, eles fazem isso. Eles trazem uma quantidade de clientes para a sua base e ele fomenta a sua base de clientes com crédito fácil. E esse crédito que foi liberado pelo C6 Bank, uma grande parte não foi sadio. Vocês sabem que não foi. Muitos de vocês estão percebendo aí que o C6 Bank teve um momento há três anos que a gente só ouve falar do C6 Bank pela evolução que esse banco vem fazendo. Hoje com mais de 20 milhões de clientes. E aí você observa o C6 Bank que nesses três anos de vida já tivemos parceria com a TIM e parceria com o Chase, que são investidores com o C6 Bank. É um banco forte, é um banco que continua crescendo muito forte. E de quando ele nasceu até então, a gente só ouve falar que o C6 Bank criou uma evolução gigantesca. Se nós pararmos para pensar no C6 Bank, hoje ele se torna um dos melhores bancos digitais para quem gosta de juntar pontos, é o melhor que tem. E o C6 Bank bate inclusive grandes bancos que não tem o que o C6 Bank tem. Cooperativa nem se fala. Porque o C6 Bank hoje, pessoal, você pode transferir os pontos para Livelo, Latam, Azul e TAP. A partir aí de 5 mil, mil pontos, 50 mil pontos, você transfere os pontos do Atomos para os parceiros do C6 Bank. E o banco, você observa que começou tímido, com o cartão Black Atomos e um cartão Standard. Em três anos, nós já temos 12 cores de cartão para cada efeito, três modelos de cartões. Pela variante Standard Internacional, Platinum recentemente lançado e o Black Atomos. E aí você observa o tanto de produtos financeiros que esse cara lançou e depois fez aí o Marketplace completo, cheio de promoções. Aí você observa depois o seu Home Broker estruturado, muito bom também, investimentos do C6. Seguro plano odontológico, inclusive eu fiz um barato, 20 reais pela Sul América. Tratado dos dentes por 20 reais, maravilhoso, muito bom. E aí você observa essa estrutura que é o C6 Bank. E a forma que você pode transferir esses pontos do C6 Bank para os seus parceiros. Você vê aí, celulares, todos os benefícios que o banco tem, você encontra com o C6 Bank. Na transferência de pontos do banco, você vê a estrutura que é o C6 Bank. Latam, Azul, Smiles, TAP e Alivelo. Também junto ao C6. Olha que legal. Eu pago 20 reais. Deixa eu ver a carência. Calendário. Telefone. Vigência do plano até 4 de 2003. Deixa eu colocar uma cor vermelha. Olha que legal. Carência. Urgência e emergência liberado. Tratamento clínicos liberado. 20 reais, pessoal. 20 reais. Tudo isso incluso. E é Sul América. Olha que beleza. Atende o Brasil inteiro. Tá? Uma beleza. E é por aqui mesmo. Eu faço minhas consultas por aqui. Eu achei barato. Por isso que eu fiz. Você consulta tudo por aqui. Então assim, vamos lá. A ideia não é falar do C6 Bank, que nessa parte aí é outra coisa. O C6 Bank, ele abriu os limites para muitos clientes aí. Aprovou limites estrondosos. Para muitos clientes. Os limites chegaram aí a ponto de 200 mil reais para alguns clientes que eu vi. 250 para uma minoria. E o C6 Bank começou a explodir o crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito. O que aconteceu? O pessoal ganhou muito limite do banco. Muito fácil. E aí alguns se perguntam o seguinte. Leandro, mas por que hoje está tão difícil? Eu vou explicar para vocês. Quando o C6 Bank começou a onda de aprovar limites em massa, a maioria desses bancos, quando ele inaugura ou quando eles querem ganhar o mercado, eles fazem isso. Eles trazem uma quantidade de clientes para a sua base e ele fomenta a sua base de clientes com crédito fácil. E aí eles explodem a carteira e há o quê? Uma movimentação boca a boca. Eu falo, você fala, um fala, vai falando e espalha a informação. A notícia, ela gira em torno do quê? Dos clientes formados pelo banco. E esse crédito que foi liberado pelo C6 Bank, uma grande parte não foi sadio. Vocês sabem que não foi. Como eu sei também. Que muitos desses clientes receberam o crédito não de acordo com aquilo que ele poderia ter. De novo, ninguém aqui está falando que uma pessoa que ganha 3, 4 mil reais não pode ter 50 mil de limite. Não é isso. Que nem todo mundo que ganha 2, 3, 4 mil reais não tem organização financeira. Não é isso. Jamais, longe de mim isso daí. O que eu estou dizendo é o seguinte. Que houve, durante esse efeito de cascata do C6 Bank, um crédito liberado de forma de estruturado fez com que o banco elevasse as suas perdas. Porque se o banco tivesse 100% garantido, isso não aconteceria. Nem com ele, nem com o original, nem com o outro banco. A inadimplência cresceu. A provisão dos devedores duvidosos cresceram. O que é isso? Eles fazem uma programação de clientes que podem, vai entrar na inadimplência no período de 180, 150, um ano, dois anos e vai fazendo a escala. Só que dentro dessa escala, houve uma evolução das perdas. E aí, uma empresa faz o quê? Ou ela estanca o problema, ou seja, ela faz parar o problema, ou ela continua com o problema e chega lá na frente e ela explode. O C6 Bank foi isso que aconteceu. A gente viu o banco reduzir limite em massa da galera. Só pra vocês terem ideia, tem membros do canal que tinha 200 mil no C6 Bank, caiu pra 60. Tem membros com 60 que caiu pra 2 mil reais. E essa redução de limite em massa que o C6 Bank fez, foi pra conter o estancamento dos problemas que estão acontecendo. Isso é efeito empresa. E o que aconteceu? Você colocava 10 mil reais, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você colocava 10 mil reais, ou o cliente que tinha um limite de mil reais no cartão, standard, no Platinum, e colocasse 10 mil reais no C6, o cara de cara aparecia o explosão aqui pra alterar o cartão pro Black. E hoje, você faz isso, você não vê o efeito do Black pra todos os clientes. Uma minoria consegue pegar o Black por investimento. Não é todos como antigamente. Antigamente, você colocava 10 mil, pá, transformava em Black. Hoje não tá assim. E aí você fala assim, Leandro, mas isso não tem a ver também com o que eles estão projetando? Sim. O C6 Bank lançou agora o C6 Partner Atomos. C6 Partner Atomos é um segmento de alta renda do C6. E aí, o que acontece? Você fala assim, Ah, então o cliente que é Partner do C6 Bank vai ter um Black, e quem não é Partner também terá um Black. Pois é. Esse é um dos problemas. Se o banco continuar com o mesmo efeito, 10 mil, pega o Black, que é um cartão Black top. E aí o cliente que é Black e alta renda, é o mesmo efeito do Black. Mais ou menos, pra que você entenda, o que o Itaú fez com o D1. O cliente Itaú, o Personal IT, tem um D1 com renda. 30 mil de renda, pega o D1. 60 mil de limite. Então, pra pegar o D1, qual que é a regra? 30 mil de renda, 60 mil de limite. Como que pega o Dux? 15 mil de renda, 50 mil de limite. E no Private do Itaú? 5 milhões de investimentos. Qual que é o benefício do Private pro Personal IT? Nenhum. O C6 Bank é a mesma coisa. O que que muda eu sendo Partner e ser um cliente alta renda no C6? Nada. Em termos de benefício pra você, cartão, nada. O que muda é um contato com um consultor pelo WhatsApp. O C6 Bank é um contato com um cliente alta renda no C6.